E aí, Gustavo! Priscila! E aí, Priscila, você tá gostando do passeio? Pra onde vocês vão? Sei lá, hein, segura esse. Aperte os cintos! Aperte os cintos! Segura aí, segura aí. Toma uma pra esquentar, só tô com medo. Vai, vai, Gustavo. Atenção, esse aí é o tobogã? O que tobogã que é esse aí, ó? Perde, perde aí. Perdeu o freio! Não, não fala de forma. Tô bem que vai desacelerar mais, né? Tô muito devagar. O Gustavo não tá segurando agora, ó. Atenção, o Gustavo, ó, na hora que nasceu ele tava segurando. E agora, 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 ele tá tudo leve, leve, limpo o som. Atenção, atenção. Agora, 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 o que você vai acontecer agora? Agora! Segura! Segura aí, segura aí, segura aí! Para, 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 ele fez o agrido. Olha, pessoal. Cidade máxima! Você assistiu aquele filme lá, velho? Cidade máxima! Priscila, olha o vandalismo, olha o vandalismo da Priscila! Olha o vandalismo, ó! Olha, Priscila! Qual parada vai ser a sua? A parada gay! É a próxima parada? Acabou? É a próxima, não. Não é a próxima parada. E eu falei, parada gay, eu quero descer. Chegou aí, não. Chegou aí, não. Tá bom, você vai descer. Não falei. Onde você vai descer aqui? Descer não... Desceu. Paraguei, bicho, parei. Não, falei, eu quero descer. Ooooo! Ooooo! Parou, tchau! É isso aí que você vai parar. Parou no próximo, hein? Tem uma dor. Ali, ó, vamos pegar agora o outro carro, ali, ó. Atenção, a gente parou ali. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, tchau! Pode ser, tchau! Obrigado!